Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vou botar minha imagem aqui para aparecer para todos vocês. Aí está a minha imagem. Vamos lá? Que bom que você está conosco aí, né? Nos acompanhando. 15 minutos nesse novo vídeo aí. Nós estamos com o PDF aí da Bíblia, né? Da Bíblia Imaculadas Escrituras. Nós temos também a Bíblia King James que está conosco. Hoje eu quero comentar, gente, sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. Carnaval esse que foi transmitido por uma rede de televisão aberta que vocês conhecem, né? E uma das escolas de samba ganhou um enredo em adoração aos Exus, né? Nós queremos dizer para todos vocês que nós não temos nada contra a religião de ninguém. E nós não queremos atacar a religião de ninguém. Porém, a gente tem que avisar as pessoas, né? A gente tem que avisar a população brasileira, principalmente o povo brasileiro, que é um povo que eles não conhecem a sua origem, né? A sua origem, a origem do povo brasileiro. Ainda hoje eu estava vendo um programa de televisão numa rede aberta e eu vi uma reportagem que aconteceu ontem num jogo do Flamengo. Flamengo versus Universidade Católica do Chile. Eu não sei se vocês acompanharam nas redes de emissores de televisão. A torcida da Universidade Católica, um dos torcedores, não são todos, a gente tem que frisar bem, que um torcedor estava fazendo uma expressão de um macaco, de um gorila para a torcida do Flamengo. Aliás, nós temos acompanhado o futebol sul-americano e muitos do sul-americano têm feito esses maus exemplos que é seguido também do continente europeu quando eles querem ofender uma pessoa da cor preta, da cor escura. É óbvio, gente, é óbvio, é notório que nós sabemos que os filhos de Noé, eles tinham três filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. O Cã era pretinho, o Jafé amarelinho, o Sem é amarelinho e o Jafé, suja fetícia, brancos, calcasianos. E há uma rivalidade, há uma rivalidade entre brancos e pretos no mundo, né? Há uma rivalidade, há uma discriminação e há um apartheid social e há também um racismo não só do branco para com o preto, mas do preto para com o branco. E também de todas as raças ou etnias que eles entendem que são mais fracas. Por exemplo, aqui no Brasil tem muito isso, o pessoal que não gosta do nordestino, o povo que não gosta dos cariocas, porque acha que os cariocas são malandros, são espertos, né? Demais. E, enfim, existe uma guerra, o Sul, por exemplo, a região do Sul, ela queria a emancipação do Brasil, se você não sabe, há um bom tempo desse aí. Mas tem que dizer que o Chile, gente, o Chile, Bolívia, Paraguai, são tudo feitos de indígenas, são tribos também, fazem parte da tribo, das dez tribos de Israel. Pois é, eles fazem parte da tribo de Israel e eles lutam contra os seus irmãos, né? Os irmãos, né? E isso aflorado por causa de uma partida de futebol. Mas isso, a partida de futebol, só está expressando o que a sociedade sente, né? Ele está exprimindo o que as pessoas sentem, na verdade, em ofender a pessoa. Onde que ofender a pessoa? Fazer gestos, simbolizando um macaco, um monte, né? Vai ofender as pessoas. O assunto é bom, é pertinente, mas um dia nós vamos vir falando sobre a descendência de Adão e por que o mundo, a maioria, é pardos e preto. Mas vamos para diante, porque eu quero falar do desfile das campeãs, que será realizado amanhã no sambódromo, né? Estarão muitas pessoas presentes. Mais uma vez, as escolas, e essa escola que foi vencedora, ela homenageou os Exus. Pessoal, quem são os Exus? Vou ser direto logo para todos vocês. Os Exus são anjos caídos. Exus são anjos caídos. Exus são anjos caídos. Como toda entidade que se representa em qualquer religião afrodescendente. São anjos caídos. E os anjos caídos, por sua vez, eles querem que o homem, ao invés de adorar Yahu, de Savaot, o Criador do céu, da terra, querem que o homem adore as imagens e adorem eles para ofender ao Criador. Isso não são todos os seres caídos que fazem isso. Mas essas classes de anjos caídos chamados Exus, ele tem por esse objetivo, fazer com que o ser humano seja escravo deles e adorem eles. É como se fosse um... E eles usam isso através do timo. Porque o timo, gente, ele é responsável pelas emoções. O timo é responsável pelas emoções. Então o seu timo, você... Por isso que Yahu já falou, guarda o teu coração. Guarda o teu timo. Porque esse timo aqui, você não pode estar amando as coisas desse mundo. A glória desse mundo. Vamos lá? Vamos ler a palavra. Essa letra está no livro de... Nas Imaculadas Escrituras, né? Só para contrariar muitas pessoas que vêm falando que isso aqui é do diabo, tá, pessoal? Do diabo é quem realmente fala das Imaculadas. Esse daí é usado mesmo pelo capeta. Porque está indo contra a palavra do Criador. Está indo contra a escritura do Criador. Fala do Criador e vai contra a escritura. Como é que pode isso? Eu não entendo isso. Eu queria entender alguns certos tipos de pessoas que eles agem dessa forma. Para mim, só tem uma coisa no meu entender, no meu ver, que tem uma entidade usando essa pessoa. Pode ter certeza. Como eu falei que o diabo usou o Pedro, o diabo está usando essa pessoa para ela não deixar com que o povo saiba quem é o seu Deus. Não deixar com que os brasileiros tirem a escama do olho com esse nome Jesus, com esse nome Deus, com esse nome Zeus, com esses deuses, com Shiva. Se os senhores vão ver a deusa Shiva também, aí no início desse vídeo, nós vamos postar algumas imagens do Carnaval e vamos postar também a imagem da deusa Shiva, que está em todos os séries. Eu acredito que lá em São Paulo também tenha uma estátua da deusa da destruição Shiva. Todos esses deuses não merecem adoração. Não merecem que você desfile por ele. Não merecem. Eles não são merecedor dessa glória que o homem oferece a eles. Isso é abominação ao Criador. Olha só. Olha o que que Yahut Savaot fala para as pessoas que adoram fazer esse tipo de adoração. Vamos lá? Os 10 mandamentos. Olha só o que está escrito. Vamos lá? Eu e o Eterno falou essas palavras dizendo Meu povo, eu sou Yahu, seu Criador, que te tirou da terra de Mitzain. Gente, Mitzain é o Egito. A Bíblia traduzida pelo senhor João Ferreira de Almeida, a Bíblia dos Padres, ela foi adulterada. Essa também foi adulterada. Tá bom, pessoal? Todas as Bíblias foram adulteradas. Porém, ela continua sendo a palavra do Criador. Está dizendo assim, ó. Ó. Eu sou, ó. Eu sou, aqui ó. Eu sou, meu povo. Eu sou, Yahu. Yahu. Zabaot. Yahu. Eu sou, Yahu. Eu sou, Yahu. Isso nos 10 mandamentos. Denilson, mas eu não sou hebreu. Você que pensa. Você é hebreu sim. Os nativos do Brasil, aqueles que residem no Brasil, têm o sangue hebreu, o sangue de Abraão, correndo nas suas veias. Vamos lá. Você que está aí na igreja evangélica, você pastor, você obreiro, você missionária, você diácono, presbítero. Escuta o que o Criador está falando para você. Olha só. Eu sou, Yahu. Ele está dizendo. Ué, não é Deus não, Denilson? Não. Deus é uma coisa e Yahu é outra. Deus não... Deus é um adjetivo, gente. Ele dá qualidade. Por exemplo, Shiva. Shivra é um Deus. Deus. Exu. Exu é um Deus. Trancarru é um Deus. Lúcifer é um Deus. Todos são deuses. E essa palavra Deus foi utilizada pelos gregos para embolar o meio de campo todo. Mas o Criador do Céu, da Terra e do Mar, aquele que criou o homem, aquele que fez a natureza, aquele que tirou essa terra de dentro do abismo, o nome dele é esse aqui. Yahu. 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 Está vendo aqui? Esse é o nome bem grande aqui, para você ver. Enorme. Deixa eu aumentar mais. É importante que ele cresça. Yahu é o nome do Salvador da humanidade, do Criador da humanidade. Yahu é o nome do Pai. Yahu é o nome do Pai. E essas entidades, esses espíritos, eles querem entrar no lugar de Yahu. Eles querem que você, que está aí do outro lado, adore essas entidades. E eu vou mais adiante. Esse nome Jesus, ele é uma entidade como o... Chuta só, chupa essa uva. Jesus é uma entidade, Jesus é uma entidade como esse espírito, esse anjo caído, chamado, chamado, que foi adorado Exu. Ele foi adorado na Marquês Sapucaí. Jesus também tem que ser adorado dentro dos templos. Jesus é adorado dentro dos templos. E Exu foi adorado nos terreiros e adorado no Sambódromo. E adorado, está sendo exaltado os Exus. A classe de Exus estão sendo exaltada por esse carnaval que você pode entender que é altamente demoníaco. Tá, pessoal? É uma afronta ao Criador. Eu vou já já, vou dizer pra você por que é uma afronta. Não é porque eu, Denilson, estou pagando de bom, bom samaritano. Não, não é por isso não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler? Vamos ler? Olha só o que que Iarro, Iarro, falou para Moxé, que você conhece como Moisés. Olha aí, ó. E o Eterno é uma palavra paganizada, tá bom, pessoal? É o Altíssimo. Falou todas essas palavras. Meu povo, eu sou Iarro, seu Criador, que te tirei da terra de Mitzayim. Ou seja, o povo hebreu estava dentro da terra do Egito e lá no Egito, lá dentro do Egito, que é dentro da África e é preto, egípcios são pretos, Mitzayim são pretos, que adoravam o sol, o deus Rá. Vocês já ouviram falar do deus Rá? Eles adoravam, eles tinham um paganismo pelo sol. Eles adoravam, os faróis adoravam o sol. É, gente, os faróis adoravam o sol. E tem uma religião, uma religião que ela impera no mundo, que o símbolo dela é o olho de Horus, é o olho que tudo vê. É um olho só que tudo vê. Quando você vê artista tampando o olho, fazendo assim, o cabelo tampando o olho, mostrando um olho só, ali é simbolismo, está mostrando o olho que tudo vê. E o olho que tudo vê não é o olho de Iarro. O olho de Iarro passeia sobre a terra. Ele vê, ele olha para a terra. Você imagine o problema que nós estamos arrumando. Você que pula carnaval, você que está adorando o Damarquês lá no Sambódromo, você que está indo há tempos religiosos. Imagine o problema que vocês estão arrumando. Olha só, olha o tamanho do pepino que vocês estão arrumando. Então, esse olho de Horus reafronta a Iarro. Ele vê através das câmeras, essas câmeras, essas lentes aí, dos seus smartphones, dos seus telefones, as câmeras que vigiam você no meio da rua. Esse é o olho que tudo vê. É o Deus que rege em cima dessas pessoas que controlam outras pessoas. Então, ele está dizendo assim, olha o que ele está dizendo. Eu ia até falar outra coisa hoje, mas eu preferi falar sobre isso aqui. E à noite nós vamos falar sobre Iarro. Eu ia falar muito sobre o carnaval, mas eu quero falar sobre Iarro. Eu sou Iarro, seu Criador, que te tirei da casa, te tirou da terra. Aquele povo que saiu, gente, nós somos descendentes daquele povo que saiu do Egito, de Mitzayim. Eu já vou ler essa passagem na Bíblia tradicional para você ver o quanto eles mudaram as letras, os nomes dos lugares, principalmente. Da casa da servidão, não... Olha aqui, olha o que Iarro disse. Eu vou aumentar para você ver. Não tenha... Não, não é não. Não. Não tenha ídolos diante de mim. Pessoal, pessoal, olha só. Eu não estou pagando para você, falando para você de que você tem que consertar a sua vida, não. Aí é contigo, Roberto Carlos e as baleias. É com você. Não é comigo, não. Aliás, é comigo quando eu tenho que avisar para você. Existe uma maldição em cima do povo que não adora o Criador. Existe uma maldição que cai sobre o povo que não adora o Criador. Existe uma maldição que cai sobre o povo que não adora o Criador. Lembra-se das pragas do Egito. Lembra-se que as pragas vieram e todos aqueles que não tinham a proteção do Criador sofriam com as pragas. Lembra-se num passado um pouco distante. Agora, há poucos dias, o que aconteceu com a maioria da população? É morte. É morte. E é morte nos dois sentidos, nos dois lugares. Porque se morresse só aqui, gente, ó, o que eu falo pra você? Beleza, né? Se fosse só aqui, embarcar só aqui e depois do outro lado tivesse uma salvação pra você, beleza. Mas não. É morte pra aniquilação. A pessoa que não aceita ele em vida, você agora, tá usando a festa da carne, o carnaval, a festa da carne. Mas você está deixando de adorar o Criador. Ou pra adorar o Exu, pra dar audiência pra um Exu, um ser que foi contra o Criador. Você está louco, gente. Nós estamos vivendo os últimos dias. Então, o pai... Olha, eu vou ler pra você, pessoal. Olha, leia. Se você tem Bíblia na tua casa, que eu sei que vocês têm Bíblia. Pega o livro de Êxodo, no capítulo 20. Pega só esse capítulo 20. Que tem outras passagens aí que fala. E ele pede para o povo, não, não tenha, não, não tenha ídolos, não tenha ídolos diante de mim. Não tenha ídolos diante de mim. Ai, não tenha ídolos diante de mim. Aí vamos lá, vou ler o restante, ó. Não faça, não faça, é não, não faça imagem, nem escultura alguma que há em cima dos céus. Não faça imagem do que há em cima dos céus. Será que você não vai entender isso, não? Será que está difícil pra você entender? Nem? Ah, mas isso foi só lá pra aquele povo, Denilson. E se eu falar pra você que você, brasileiro, você da América, é descendente desse povo que saiu de lá. E se eu falar isso pra você, você vai acreditar? Não vai não, né? Não vai não. Porque você prefere fazer a vontade da sua carne, né? Você prefere adorar outros deuses, né, do que adorar Iarro. Iarro não te pede pra você fazer estátua nenhuma. Iarro não te pede pra você criar imagem nenhuma pra você adorar. Ele quer que você o adore agradecendo todos os dias pela manhã, à tarde, à noite. Só isso. Mais nada. Mais nada. Se eu sair pra igreja, não precisa estar debaixo de cobertura de pastor nenhum. Não. Ele veio em carne e osso. Ele veio como ser humano e mostrou o que a gente tem que fazer. Ele mostrou. Então, assim, você só não escuta se você não quiser. Se você quiser dar ouvido a essas entidades, esses ocultistas, esses caras que são pagãos, que pegam adorações a Baal, a deuses que não é o Criador e fazem dessa... E isso tá... Isso tá... Como é que eu posso falar? Qual é a palavra que eu posso colocar para os senhores? Isso tá... A televisão, ela se encarrega de fazer isso pra vocês. A mídia se encarrega de encher os seus olhos. Que é bonito, porque bota muito, envolve muitas cores, muito brilho, né? Porque eles têm saudade de tudo que era lá do céu. Esses anjos caídos, esses demônios, eles têm saudade do que é lá no céu. E eles não podem voltar, gente. Não vão poder voltar. Não poderão voltar porque eles já determinaram a vida deles. Eles são contra o Criador. E o Criador, uma vez tomado a decisão, uma vez que você toma, escolhe a tua vida, a tua decisão, ele não vai mudar o teu pensamento. Não. Ele não vai mudar o teu pensamento. Assim como ele não mudou desses seres, desses anjos caídos. E o que esses anjos caídos estão fazendo? Eles têm uma guerra contra os seres humanos. É. Eles têm uma guerra contra os seres humanos. E os seres humanos, que não conhecem o que... Mas o ser humano tá invocando ele, mas não é só. O ser humano tá invocando. Não é só no sambódromo, não. O ser humano tá criando um equipamento, que o ser humano é inteligente, é a imagem do Criador. Tá criando um equipamento pra abrir um portal dimensional. Pra trazer esses seres antes da hora que eles têm que vir. Que eles vão vir. Tá no apocalipse que eles vão vir. Eles virão. Eles estão enganando todo mundo com o negócio de disco voador, de alienígena, que vem numa nave espacial. Isso é tudo história. Isso é tudo caô. Sabe o que é caô? Caô é uma língua que se usa dentro dos centros espíritas. É caô. Eles têm que enganar a humanidade. Sempre. Eles têm que enganar. E eles enganam através das religiões. Por exemplo, uma pessoa que segue a Jesus, que tá dentro da igreja. Olha, é uma coisa santa, cara. Usa a Bíblia. Mas qual é o primeiro erro que tem dentro das igrejas? Seja ela católica, seja ela evangélica. A católica, ela adora Jesus, mas ela fala assim, não, é porque a gente bota uma imagem lá. Sabe o que a igreja católica alega? Que quando você adora uma imagem, é como se você pegasse uma foto de um ente querido teu e você olhasse e falasse assim, Poxa, você guarda foto do seu parente parecido? Você tem alguma foto do seu parente parecido na sua sala? Você tem? Então, é como se você olhasse para aquele ente querido e falasse, poxa, fulano existiu. Assim que eles acham que adora sua imagem. Olha que coisa. Ele é tão inocente, né? Mas ele tá falando, falou pra Mojá e falou pra você, ó. Não, não tenha ídolos diante de mim. Não tenha ídolos diante de mim. Eu tô falando no grosso modo, porque tem aquela pessoa que ama mais a mulher, ama mais o marido, ama mais o seu carro, ama mais a sua casa do que o criador, ama mais o seu emprego do que o criador, ama mais a sua vida do que o criador. Tem esse tipo de pessoa, mas eu vou falar do bruto, do bruto, aonde tem pessoas que amam tanto essas entidades que estão trabalhando pra elas. Estão trabalhando pra elas. Mas, se você, meu amigo, se você é um praticante desse tipo de ritual, pare, pare, pare e se converta aí a ruxua. Então, o Moisés, o Mojá, dizendo, falou todas essas palavras, dizendo, meu povo, eu sou Iarro, o seu criador, que te tirei da terra de Mitzahim, da casa da escravidão, da servidão. Então, não tenha ídolos diante de mim, não faça imagem, não faça imagem, não faça imagens, não faça imagem. Isso aqui é enfático, é ordem. Ah, Denilson, poxa, eu amo tanto aquele Cristo Redentor, eu amo tanto o meu São Benedito, ao meu São Jorge, né? Inclusive, esse domingo agora foi dia de Jorge, de São Jorge, todo mundo adorou Jorge. Olha o pessoal adorando, o pessoal tá cego, assim como Sodoma e Gomorra, o pessoal tava cego por sexo. O povo agora tá cego por imagem, olha o que o povo tá fazendo, além de prostituição, tudo isso, carnaval gera prostituição. Por isso que tá dizendo, carnaval, festa da carne, a carne sendo exaltada, e essa adoração aos Exus, isso tá irritando ao Criador, gente. Isso irrita o Criador, isso irrita o Criador. E há duzentos de anos, né? O pessoal tá falando, não acontece nada, Denilson, há muito tempo a gente já dança o carnaval. Aguarde, 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 porque tudo tem um preço, gente. Tudo tem um preço, tudo na vida tem um preço, tudo. Se você não pagar aqui, lá do outro lado você vai pagar. Então, às vezes, tem pessoas que é inocente, tem pessoas que acham bonito, pô, é uma festa de sol bonita e tal. Eu acho bonito, esse negócio de máscara, né? Ela vem exaltando as máscaras, máscara é um ritual, gente, isso é um ritual. Isso é um ritual terrível. Isso é um ritual que o Pai abomina. Eu vou ler para os senhores, eu vou ler, olha lá, olha lá, olha lá. Vou diminuir aqui, eu tô diminuindo e aumentando. Ó. Olha aí, ó. Não faça imagem nem escultura alguma do que há em cima dos céus, embaixo na terra e nem nas embaixo de água. Eu sou altíssimo e zeloso e castigo... Escuta. Que castigo os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. Ó, aqui, ó. Pais até a terceira e quarta geração. Ó, daqueles que me aborrecem. Se você está fazendo isso, se você fez isso, se você perdeu o seu tempo... Eu não perdi meu tempo vendo esses filhos. Não perdi. Se eu olhei pouca coisa, pouca coisa foi... Eu não tenho tempo para exaltar Exu, gente. Exu não. Nem é Exu e nem é Jesus. Eu acho que Jesus é pior do que o Exu. Você tá falando sério, Denilson? Eu vou até desligar do teu canal. Tudo bem. Mas o nome do Salvador nunca foi Jesus. Nunca foi Jesus. Nunca. O nome do Salvador é Iaruxua. Aí ele diz, ó. E uso de misericórdia para com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E abençoo os seus descendentes por milhares de geração. Não façais o nome do nosso Criador em vão. Ou seja, pegar ele. Vamos supor que eles não fazem. Ainda bem. Já pensou se eles vão... Eu nem sei o que ia acontecer, gente. Eles pegam o nome de Iarux e desfilaram com o nome de Iaruxua. Meu pai do céu. Ainda bem que isso foi ocultado. O próprio Criador deixou ocultar. É plano do Criador. Aí ele falou para lembrar do dia do sábado. Seis dias trabalharais e no sétimo descansarais. Aí ele está falando o seguinte, ó. Isso aqui são os dez mandamentos. Mas o principal é isso aqui, gente. Eu sou... Eu sou o Altíssimo... Eu sou o Altíssimo zeloso. O que que é zeloso, gente? Vamos fazer uma coisa chamada reciprocidade. Imaginem que vocês são o Criador do céu e da terra. Do mar. Você criou os seres humanos. Você criou. Será que você seria capaz de fazer isso? E deixou esse ser humano livre. Aí esse ser humano resolve, por conta própria e aliciado pelas entidades do mal, resolve adorar a outros seres sem ser você. Eu pergunto para você. Se você tivesse no lugar do Criador, você não ia ficar chateado? Olha, o Criador tem muita paciência conosco. Ele tem muita paciência com o ser humano. E comigo também. Porque não adianta nada a gente falar desses pecadão grandão aí, que é adoração descarada aos ídolos, que as pessoas não sabem. Eu acho que elas não sabem. Eu acho. Porque se elas souberem, é pior ainda para elas. A gente comete os outros tipos de pecados. Que é pecado do mesmo jeito. E os demônios sabem disso. Porém, entretanto, todavia, nós que estamos aqui desse lado, já descobrimos que nós não devemos adorar imagens. Então, fica a dica para você que viu o desfile e viu a adoração em céu aberto aos eixus. Eles deram muita, muita, muita sorte, gente. Porque o Yahro, quando ele olha para a terra, ele vê Yahushua. Ele vê o sacrifício de Yahushua por esse povo pagão. E ele resolveu dar um tempo para essa humanidade, sabe? Mas o tempo está acabando, hein? O tempo está acabando, o fim está chegando. Nós estamos vendo sinais dos finais dos tempos. E cada vez mais, cada vez mais, o anjo da morte ainda não acabou de passar por aqui ainda, tá, pessoal? Ele ainda está passando. Deixaram um pouquinho o carnaval, o pessoal fica contente um pouquinho. Daqui a pouco vai começar tudo de novo. As notícias já estão dando que tem muita gente internada. Se é que vocês estão querendo saber, já tem gente aumentando o número de internação em vários hospitais. Se é que vocês querem saber. Aguarde! Aguarde porque o demônio, ele dá com uma mão e tira com duas. Aguarde! Então, gente, nós temos que adorar a... Esse aqui, ó. Nós temos que adorar ele, ó. Chamar por ele. Só ele poderá nos salvar da destruição. Então, essa adoração ao Exu, né, como a Escola Grande Rio fez, né, para o ser humano, para o pessoal que trabalha nas comunidades, realmente foi, assim, algo bonito, foi algo apoteótico, mas o povo foi usado ali para adorar esses Exus, que não merece o nosso louvor e a nossa adoração. Nem Jesus e nem Exu merecem o nosso louvor. Quem merece o nosso louvor é Iarro. A só ele nós adoraremos. E Iaruxo, a seu filho. Tá bom, pessoal? Então, que você possa entender essa mensagem e que essa mensagem possa falar no teu coração, tá? Que Iarro abençoe o Brasil, que Iarro abençoe o mundo e que Iarro salve os seus escolhidos. Que vocês tenham uma ótima tarde e hoje, às 19h, estaremos falando sobre quem é Iaruxo. Vamos falar de Iaruxo e vamos fazer um comparativo. Você vai saber mais uma vez por que é que nós não aceitamos a Jesus como o nosso Salvador. Você vai saber por quê? Você vai saber a verdade. Porque o nosso Salvador, o nosso Salvador teve o seu nome e a sua história, o nome trocado e a história plagiada pelo Deus invicto, pelo Deus Sol. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Deixe o seu like ou para cima ou para baixo. Retransmita esse nosso vídeo para que a plataforma divulgue para todas as pessoas quem é Iarro e quem é Iaruxo. Um forte abraço. Ótima tarde, gente. E até as 19h.